E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Nós estamos aqui na loja Aquário da Liberdade. E eu vou fazer um negócio bem legal aqui pra vocês. Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí. Deixa aquele like na confiança, porque aqui no canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil É assim galera, vídeo prático todo domingo ao meio dia pra você, tá bom? Então depois da vinheta, a gente vai fazer algo bem legal aqui, usando cola super bonder, planta, papel e rocha. Galera, um bom vídeo pra você aí. Bom pessoal, nós estamos aqui na loja Aquário da Liberdade galera. E vocês vão ver aqui comigo como que a gente vai fazer aqui a decoração dessa Dragonstone, que é bem bonita, ó. Ó, toda furadinha, ó. Que legal, é. Nós vamos fazer aqui algo bem top, que é a colagem dessas anúbias. São anúbias cofre folha, galera. Olha só que planta linda, maravilhosa. Mas não é uma colagem simples, galera. É uma colagem utilizando a super bonder. É galera, a super bonder ou uma super cola qualquer, de qualquer marca funciona. O que nós vamos fazer? Depois que eu fizer essa montagem, você vai ficar até o final do vídeo. Porque eu vou deixar um recado especial pra você que tá acompanhando esse vídeo. Como que eu vou definir aqui o meu hardscape? Eu vou pegar a melhor área. Talvez eu queira o tronco assim, ó. Ó, ele em pé. Se eu quiser esse tronco em pé, ó. Olha só que lindo. Primeiro a gente precisa definir como que ele vai ficar no aquário. Olha isso, em pé. Assim fica feio. Assim fica até legal. Ó, assim fica legal. Porque aparece bastante as imperfeições. Dá pra gente fazer uma montagem bem legal. Essa área, esse lado eu acho muito reto. Então, eu não acho legal de se fazer. Eu vou utilizar... Como? Assim? Vou usar ele assim. Não. Deixa eu ver. Vou usar ele assim. Porque aqui eu tenho um platô bem legal. Várias ranhuras. Aonde eu posso colar as minhas plantas. Então, vamos lá. Começando a colagem, galera. Primeira coisa que você vai fazer. Sua planta deve estar seca. Assim como o tronco ou a pedra que você vai fazer a colagem também devem estar secos. Eu estou utilizando aqui um papel e um pano para que absorvam aí a umidade. E é bem tranquilo. A gente tem que sempre lembrar que a planta, ela vai ter que ficar acondicionada para cima. Tá, galera? Então, na hora da gente posicionar, a gente tem que posicionar a raiz para que ela se acomode para o lado de cima. Tá? Porque a gente está fazendo ela assim, ó. Está parecendo uma mesa. Mas ela não vai ficar assim no meu aquário. Ela vai ficar dessa forma. Então, eu tenho que deixar ela um pouco mais inclinada, galera. Olha isso aqui, ó. É bem simples. Eu vou pegar aqui um pouco de Super Bonder, ó. E um pouco de papel higiênico. É muito simples. Eu venho aqui, aonde eu quero fixar. Põe um pouco na base. Vem cá para você ver, ó. Um pouco de Super Bonder na base. Coloca o papel. E um pouco de Super Bonder em cima. Ó. Isso é o suficiente para você fixar a sua amíbia. É, você pressiona levemente a planta, tá? E ela já está aqui presa. É, galera. Ó. Já está aqui presa no seu... Na sua rocha. Na sua Dragon Stone. Ó. Agora não acabou. Eu quero escolher uma outra anúbia para colocar aqui. Eu quero colocar ela aqui em cima. Ó. Eu vou prendê-la assim, ó. Vai ficar linda. Linda, linda, linda. Então, voltamos aqui com a nossa Super Cola. Super Bonder. Paga a nós, viu? Hã? Super Bonder, você está ouvindo aí, ó. É Loftite. É, paga a nós. Paga a nós, bicho. A gente está fazendo um meu chão aí para vocês. E com o maior prazer que o seu produto funciona muito bem. E aqui é bem simples também, ó. Uma porção de Super Cola. Mais uma porção de Super Cola por cima. Tá? Ó. E aqui eu venho com a minha anúbia. Ó. Fixada. aqui no... Na rocha. Tá ficando legal, hein? Tá ficando legal, mas não acabou não, hein, galera? Ó. Agora, eu vou colar mais uma aqui, ó. Só que essa é uma planta diferente. É a Microsoron. É, galera. A Microsoron, ó. Ela estava unida. Eu separei também aqui o Rizoma. E agora eu tenho duas. Para fazer aqui a composição do meu layout. É, aqui já está colado também. E agora eu vou colar mais uma. Aqui em cima. Mas eu não quero que ela fique aqui. Eu quero que ela fique mais para trás. Vamos ver se dá para eu fazer algo aqui. Talvez aqui. Não. Eu quero deixar as Microsoron perto uma da outra. Por quê? As Microsoron, elas tendem a se espalhar. Eu tenho o Microsoron no meu aquário. Eu vou deixar a imagem aí para você. Para ver como é que elas ficam. Bem legais. Se eu colocar ela perto das anúbias, elas vão espalhar. Vai cobrir todas as anúbias. Não é isso que eu quero, tá? Então, eu quero que elas fiquem em um local especial para elas. E aqui, ó. É bem tranquilo também. Vem cá, ó. Acompanha aqui comigo. Né? A colagem. Ó. Você se vê um pouquinho. Pronto. Já está colado, galera. Ó. Tem um presente surpresa no final aí, hein? Tá? Um presente surpresa para quem está acompanhando o nosso canal, tá? Você que é seguidor do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil, acompanha aí todas as nossas postagens, todos os nossos vídeos, né? Você fica aqui, que eu vou pegar uma tesoura. Vou pegar uma tesoura aqui, ó. Você fica aqui até o final, porque eu tenho uma surpresa em relação a essa Dragonstone que eu estou colando aqui. O que eu fiz aqui? Cortei a raiz, ó. Tá? Você pode cortar a raiz sem problema, que a planta vai desenvolver novas raízes. É, galera. Tá tudo bem fixo. Tá tudo bem fixo, bem bonito. E agora a gente vai colar mais uma. Eu estou pensando aqui se eu colo aqui em cima. Eu acho que eu vou colar aqui em cima. Vou colar aqui, ó, galera. Se liga. Vai ficar linda, né? Então, ó, não tem segredo. Eu vou virar aqui para vocês verem como será a colagem. A colagem vai ser dessa forma, ó. Para vocês verem aqui. Ó, tem uma cavidade aqui, ó. Para quem não acompanhou aí, ficou em dúvida, na cavidade eu coloco o papel higiênico e já cubro mais papel higiênico aqui por cima. Mais super bonder aqui por cima. E aqui eu venho e acondiciono a raiz da planta. É, galera. Ó. Isso. Tá bem fixa. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá pronto, não tá, galera? Ó. Tá bem fixa. Ó. Vem aqui comigo. Vou pôr no aquário para vocês verem. Porque muita gente acha que não pode colocar no aquário porque a super bonder ou a super cola vai dar algum problema aí no aquário. Isso não é verdade, tá? Você pode ficar tranquilo. Você pode adicionar aí no seu aquário depois de seca sem problemas. O tempo de cura, de secagem, é muito rápido, tá, galera? E ó, eu vou adicionar nesse aquário aqui. Ó. Olha que linda que vai ficar. Não, se liga. Ó. Eu tô ajeitando aqui, ó. Essa substância. Essa substância pra condicionar a rocha e ela não tombar, tá? Ó. Ó. É bem tranquila. Tá? Tá. Mas ó, já dá pra vocês terem uma ideia, viu, pessoal? Ó. E daqui a um tempo, essas plantas vão se desenvolver e vai ficar lindo. É, galera. Olha isso, ó. Esse aquário tá em ciclagem. Tá? Esse aquário tá em ciclagem. Dá pra você já ter uma ideia de como é que vai ficar. Olha isso. É isso aí, galera. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Espero que vocês estejam muito bem. Joinha no vídeo, galera. Cuidem bem dos seus peixes. Conheçam a loja Aquário da Liberdade. Se você quiser, aqui, essa montagem que eu acabei de fazer pra você tá disponível aqui pra você levar pra sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.